43. Ações preferenciais e ordinárias. Reserva de capital, emissão de ações patrimônio líquido, em milhões de reais. Ações preferenciais 0. Ações ordinárias 1.296. Reserva de capital, emissão de ações, 7.378. Lucro acumulado 36.235. Ações em tesouraria, ordinárias menos 23.375. Patrimônio líquido total 21.534. Uma empresa pode levantar capital novo vendendo títulos ou ações, participação patrimonial, ao público. O dinheiro levantado com a venda de títulos como debêntures tem de ser restituído em algum momento no futuro. É dinheiro emprestado. Mas, ao levantar dinheiro vendendo ações preferenciais ou ordinárias, chamadas de participação patrimonial, ao público, a companhia nunca tem de restituir aquele dinheiro, porque ele é seu para sempre, para que ela faça o que bem entender. As ações ordinárias representam os controladores da empresa. Os donos de ações ordinárias são proprietários da companhia e têm o direito de eleger um conselho diretor, que, por sua vez, contratará um executivo-chefe para dirigir a organização. Os acionistas ordinários recebem dividendos se o Conselho Diretor aprovar o seu pagamento. E, se toda a empresa for vendida, são os acionistas ordinários que ficam com todo o valor da venda. Existe um segundo tipo de participação patrimonial chamado ação preferencial. Os acionistas preferenciais não têm direito a voto, mas têm direito a um dividendo fixo ou ajustável que deve ser pago antes que os acionistas ordinários recebam os CELS. Os acionistas preferenciais também têm prioridade em relação aos ordinários caso a empresa declare falência. No que diz respeito ao balanço patrimonial, as ações preferenciais e as ordinárias são lançadas nos livros com seu valor nominal, e todo o dinheiro que excede o valor nominal e que foi pago quando a companhia vendeu a ação deve ser lançado nos livros como reserva de capital, emissão de ações. Portanto, se a ação preferencial da empresa tem um valor nominal de 100 dólares barra ação e foi vendida ao público por 120 dólares barra ação, o valor de os dólares, 100 por ação será lançado nos livros sob o item capital realizado, ações preferenciais e 20 dólares por ação serão lançados sob o item reserva de capital. O mesmo se aplica às ações ordinárias, que podem ter um valor, por exemplo, de 1 dólar barra ação. Se a ação foi vendida ao público por 10 dólares barra ação, ela será lançada no balanço patrimonial como 1 dólar por ação sob o item ações ordinárias e 9 dólares por ação no item reserva de capital, emissão de ações. O que é curioso é que as empresas que têm uma vantagem competitiva durável tendem a não possuir ações preferenciais. Isso se deve, em parte, à sua tendência a não ter dívida alguma. E, embora do ponto de vista técnico seja uma participação patrimonial, pois o dinheiro originalmente recebido nunca precisa ser restituído, as ações preferenciais funcionam como uma dívida, pois os dividendos pagos precisam ser pagos. Mas, ao contrário dos juros pagos por uma dívida, que são dedutíveis do lucro antes dos impostos, os dividendos pagos às ações preferenciais não o são, o que tende a encarecer muito o dinheiro obtido com a emissão de ações preferenciais. Por se tratar de um dinheiro caro, as empresas gostam de se manter distantes dele, se possível. Portanto, um dos indicadores que procuramos em nossa busca por uma companhia com uma vantagem competitiva durável é a ausência de ações preferenciais na estrutura do seu capital.